Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, com vocês, com vocês, com vocês, com vocês. Pipoquinha! Clube do Pipoquinha. Se alguém tem alguma lembrança desse programa, é porque você com certeza deve ter assistido ou participado desse programa que é nostálgico. E o primeiríssimo vídeo do TV Pomposa, personalidades de hoje, que fim levou o palhaço Pipoquinha da Paraíba, vire um pomposo ou pomposa. Inscreva-se no canal e bora pro vídeo. Você nem imagina que passaram 20 anos, não. E foi muito importante, foi muito lindo. Tem muita gente que não sabe dessa história, que não sabe de tudo isso que aconteceu. Os meus próprios filhos, eles acham, mãe, foi tudo isso, eu digo foi, foi tudo isso e muito mais. Quem já teve a coragem de ligar a TV e se deparar com a imagem do palhaço Pipoquinha da Paraíba? Um dos ícones em culto em dos anos 90 na cidade de Campina Grande foi, com certeza, o ator Alberto Moraes de Lucena, que caracterizava o palhaço Pipoquinha. Nossa intenção do TV Pomposa, personalidades, é destacar a história do artista. E o palhaço Pipoquinha é um ícone, uma estrela que fez a alegria da criançada, com várias caravanas e eventos em escolas, praças e algumas casas de shows, sendo mais conhecido por ter um programa na televisão. E também nas gravações ao vivo, na TV Correio. E o pouco tempo que eu tive com ele, na verdade, me deu pra perceber o quanto ele era carismático, entendeu? Eu tenho aquela sua alegria espontânea durante as gravações no estúdio. E, cara, eu vou dizer bem, assim, aquele tempo que eu passei na caravana, principalmente, me lembro muito das caravanas, me ajudou muito a entender e a gostar dessa área do entretenimento. Então, assim, foi super válido, adorei demais, demais mesmo, por ter passado por essa experiência, por ter conhecido tantas pessoas legais que até hoje eu tenho amizade, outras eu não tenho mais contato. Na época, né, eu fazia o Júnior, né, o couve oficial do Júnior, da dupla Sandy Júnior. E, assim, a gente tinha muito contato com o pessoal da época e sumiu tudo. E eu tô muito feliz, realmente, de ter sido convidado pra falar um pouco sobre esse grande profissional, uma grande pessoa, que foi nosso Alberto Moraes, o nosso eterno palhaço pipoquinha. Então, por eu ter um cabelo, na época, bem parecido com o da Thalia e tal, o pessoal me empurrou, né? Não, você vai dublar essa cantora aí que tá com a mão. Eu fui mesmo tímida, deu certo, né, meu grupo ganhou, então aí eu decidi fazer uma apresentação lá no programa de quem? O palhaço pipoquinha, né? Eu já assistia, nossa, desde quando ele lançou o meu programa. Então, de lá eu fui fazer a minha primeira apresentação no estúdio. Ele gostou muito, né, ele disse, poxa, minha jovem, gostei, arrasou, venha mais vezes o programa, venha gravar mais vezes, isso tá certo. Então, nossa, você era elogiada, né, por um profissional, né, da TV, assim, pra mim era tudo. E na época tudo era inocência, né, aquela coisa de jovem, da aceitação, porque eu era muito tímida. Então, ele foi dando um incentivo pra eu trabalhar com o público, né, ter uma desenvoltura com o público. E hoje, isso faz parte da minha profissão, porque eu sou professora. Todos os dias eu enfrento 40 alunos, né, em cada turma. Ídolo da criançada, o palhaço pipoquinha consolidou seu sucesso artístico com a apresentação diária de um programa de televisão, o show do pipoquinha exibido pela TV Borborema no horário de 11 horas, que contava com a participação de vários artistas locais, entre eles os lançados pelo próprio Pipoquinha em seus shows realizados nas casas de espetáculos, que aos poucos foram se tornando conhecidos em toda a cidade, como por exemplo o cantor Adilson, a cantora Sandra Paula e o cantor Rickson que hoje faz sucesso no sudeste do país, além das auxiliares de palco denominadas Pipoquetes. O sucesso levou Pipoquinha a ir para outras emissoras de televisão, com seu programa sendo exibido para toda Paraíba através das TV O Norte, mas segundo relatos de algumas pessoas tratava-se de uma produção independente. Finalmente o palhaço Pipoquinha passou a ser exibido em estúdios próprios da TV Correio da Paraíba. Alguns dos profissionais que estiveram na equipe do programa de Pipoquinha na televisão têm ótimas histórias para contar. Eu comecei, quando eu fui contratada, né, eu comecei como jurada, ele abriu um programa novo, um quadro novo de júri, seria cantores infantis e aí os três jurados infantis. No show de calores, era um show de calores, na verdade era só de música mesmo. Então, ele cria três crianças, uma foi o Rafael, que o Rafael já trabalhava com ele há muito tempo, uma foi o Alex, que eu não tenho mais contato com o Alex, mas eu acho que ele era novo como eu, e eu era a única menina na época. Éramos dois meninos e eu. E a gente era mais ou menos todo mundo da mesma idade. Depois, o show de calores, eu lembro que teve uma segunda temporada. Então, foram duas temporadas do show de calores. E aí, quando o show de calores terminou, ele me reaproveitou, me designou para ser repórter mirim. E aí, eu comecei a fazer reportagem mesmo, e reportagem também em vários comerciais na TV. Então, as que patrocinavam o programa, eu lembro que tinha game, alguma coisa que tinha game de videogames lá no Shopping Sul, e eu ia lá também fazer esses comerciais por fora durante a semana. Criou quadros exclusivos para podermos inserir no programa. Então, assim, primeiro, ele criou um quadro de show de calores por telefone. As crianças ligavam, diziam qual música que queriam cantar, e eu, na hora que elas começavam a cantar, eu buscava o tom ali e começava a acompanhá-las. E aí, veio a ideia, por que não trazer essas crianças para aqui, para o programa, né? Para se apresentar. E aí, a gente estava adorando a ideia. Eu lembro que teve uma noite que ele chegou na minha casa, aí ele disse, olha, eu já sei como vai ser o quadro do show de calores, eu criei até uma música, pega o teclado. Tudo dele era muito assim, vai, vamos fazer agora. Então, eu li o teclado, e aí ele começou a cantar, anotou a letra da música, né? E é justamente a abertura do show de calores dele, né? Minha filha assada, se preparem, e agora eu vou chamar a minha amiga Patrícia, ela que vai tocar. Então, ele ajustava essa música para todo mundo. Então, ele me apresentava, apresentava os horários, a minha amiga Thaíta, ela que vai julgar, a minha amiga, ele dizia o nome do calor, e é ele que vai cantar. Que eu vou apresentar, a talentosa tecladista Patrícia, é ela que vai acompanhar. Olê, 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 olá. Tá, Patrícia que vai tocar. E agora? Teve uma convivência boa com o Alberto? Com certeza. Como era a infância de você? Ah, a gente brincava muito, é, tem, né, teatro, e a gente levava a gente para o circo, para se apresentar lá, junto com o pessoal lá, ficava fazendo os ensaios. Em casa mesmo, ele preparava, ornamentava tudo no terraço, no quarto, e levava a gente para fazer peças, né, que chamavam peças na época. E é isso aí. De todas as irmãs, você se considerava uma das mais próximas nesse lado de evento? Rapaz, tinha, tinha eu, tinha a Adriana também, né? A Adriana é irmã. É, a Adriana, hoje, o palestrinho também, e a de Janir, né, também fazia o personagem, mas sempre eu acompanhava muito ele. E só de saber que toda a Paraíba estava me vendo, meus amigos estavam me vendo do colégio e tal, e aí, eu fui o primeiro a ser chamado no dia do programa, né, o palhaço me chamou, o palhaço Pipoquinha, só que ele chamou para eu ficar no canto lá, não era para eu entrar cantando, não. Então, ele me chamou e na minha cabeça era já para entrar. Então, assim, ele estava ainda fazendo uma propaganda de um produto lá, na época. E aí, eu entrei na frente do palhaço Pipoquinha, eu lembro que ele riu muito, e era tudo ao vivo, assim, eu estava muito nervoso, eu comecei a rir também, sem entender o que é que eu estava fazendo ali. E ele disse, gente, a gente está ao vivo, o rapaz aqui é para você querer e tal, daqui a pouco você volta. Aí, ele bem, assim, educado, bem brincalhão, mandou eu voltar lá para o canto que era para eu estar. E foi bem legal, essa é a primeira vez, né? Eu sei que foi uma música de rock que eu cantei, e eu estava tão nervoso na época, que eu nem me mexia, eu cantava duro, assim, duro, nem me mexia a cabeça, eu não mexia, era paradão, sabe? E eu sei que era uma música que estava muito sucesso na época, aí eu concorri com outra menina, né? A menina com uma voz muito bonita, uma voz forte, eu achava até ela parecida com uma voz de Beto Sangalo, assim, eu, cara, eu achei muito massa ela cantando, e cantei a música hoje à noite não tendo lá, na época. E eu já, eu estava menos nervoso, né? e meus amigos falando assim, para eu me mexer, né? Porque eu estava muito paradão, eu sei que eu, ainda nervoso, eu só mexi a cabeça, mas pelo menos mexi algum membro do meu corpo, né? Eu achei bem legal, porque no final, depois que eu cantei, ele até falou assim, gente, isso aqui não é gravado, tá? Isso aqui tudo é ao vivo, não é dublagem e tal, o rapaz canta assim mesmo, eu fiquei muito emocionado, porque ele elogiou a minha voz, achou muito legal cantando a música, e eu sei que não ganhei contra, não ganhei, né? contra a menina, a menina era um concorrente muito forte, porém, fiquei muito feliz de saber, né? dele ter comentado isso, eu senti que ele se emocionou com a música, com a letra, e foi uma experiência muito boa, né? Então, é isso aí que eu quero passar pra vocês, e um abraço a todos, e obrigado aí. Foi neste programa que lançaram vários artistas, como esse dono da música do celular de tijolão, um cantor brega, e até uma banda de forró. No programa do Pipoquinha na TV Correio, ele chegou até a ir pro Play Center do Recife, que mais tarde se chamou Mirabilândia Park. Também divulgava muitos parques aquáticos de patos, promovia São João e até apareceu em escolas, até audições pra nova assistente de palco do programa eram realizados. Até o Danny Boy, o Bobuzinho do Domingo Legal chegou a estar nesse programa. Nessa mesma época, acontecia o evento Micarande, que ainda era um evento viável e, aproveitando a consolidação de um dos seus dias dedicados ao público infantil, foi criado o Bloco Pipoquinha Maravilha, tendo como atração principal a cantora baiana Mara Maravilha. Em 1995, a revista Veja considerou-o como o melhor bloco de carnaval infantil do Brasil, segundo consta em sites dedicados à cantora baiana. Apesar do sucesso profissional, o ator Alberto Lucena sofria de depressão, o que levou a algumas atitudes irresponsáveis diante de público e outras tentativas contra a própria vida, dentre elas um mergulho nas águas do açude velho. Mas, infelizmente, algo trágico aconteceu. No dia 12 de março de 2003, saltando do terceiro andar do edifício sede do Banco do Brasil de João Pessoa, depois de dizer adeus e a quem se encontrava em uma lanchonete de frente à agência, Pipoquinha encontra o êxito inesta que já não for a sua primeira tentativa de por fim a sua própria vida. Aí teve esse filho, era um... Assim, ele passava um tempo com o filho, depois a gente entregava para ela. E ficou assim, ela era de Monteiro. Tem contato com ela? Não. Ela sumiu desde quando o menino faleceu. Ela sumiu. Na verdade, o menino estava em Monteiro com a família dela, o pessoal meio desestruturado. Quando nós falamos da depressão, do transtorno depressivo em si, a literatura científica sobre o tema aponta que a depressão possui sim um componente genético. Então, no caso de Alberto, ele já tinha esse componente. Há relatos de que o próprio pai, a própria irmã, possuíam aí uma série de perturbações psíquicas. Inclusive, a irmã veio a falecer em decorrência desse quadro. Então, ele já possuía muito provavelmente esse componente genético. Além disso, a psicologia vai apresentar o argumento de que alguns eventos chamados estressores, os famosos traumas, como comumente a população nomeia, podem vir a desencadear alguns quadros psiquiátricos, alguns quadros psicológicos mais agravados. Então, também no caso de Alberto, a gente tem um evento aí extremamente traumático, que foi a perda do filho dele, que aconteceu de forma bruta, né? E, sem dúvida, a gente encadeou aí nele uma série de questões a nível psíquico, com as quais, possivelmente, em algum momento, ele não soube lidar. Depois que eu vim para São Paulo, perdemos o contato, assim, durante um longo tempo. Porque foi bem numa fase que ele estava passando por todos aqueles problemas, né? Com o filho, de ter perdido o filho dele. Então, ele se fechou, se trancou e acabou que não tivemos mais contato. E acho que muitas pessoas não conseguiam mais ter contato com ele. E aí, ele se isolou, foi para João Pessoa e não fez mais programa. E, infelizmente, aconteceu tudo o que aconteceu, né? E um projeto na internet surgiu para o resgate histórico, com membranças de pipoquinha, principalmente através de suas aparições em seus programas televisivos. Uma grande campanha foi feita para que a memória do palhaço pipoquinha fosse eternizada para o mundo inteiro, através de fotos e vídeos com gravações em fita de vídeo dos programas exibidos na TV. Todas as lembranças alegres e felizes do palhaço Pipoquinha da Paraíba estão sendo e vão continuar sendo eternizadas na memória de muita gente. Pipoquinha vai ficar para sempre na minha memória. Ele vai ficar para sempre no meu coração. Ele foi muito especial para mim e sempre será. Eu vou, eu vou, nessa dança eu vou. É bonita essa música. Inclusive, eu estava até com tempo para gravar, regravar ela. Entendeu? Mas, bonito a homenagem que você está fazendo. Você está resgatando um dos grandes pioneiros, um dos grandes artistas. E foi Pipoquinha, olha. Você não está sozinho. Tem sempre alguém querendo te ajudar. E o Centro de Valorização da Vida está aqui. Oferecendo apoio emocional e prevenção do suicídio. Atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que precisam conversar. Através da internet ou por telefone 24 horas todos os dias. Ligue gratuitamente de qualquer lugar do país para o telefone 188. Ou visite um dos postos do CVV espalhados por todo o país. O CVV acredita que prevenção do suicídio é tarefa de todos. E neste ponto, a informação responsável é fundamental. Vamos conversar?